Fala aí galerinha do canal Globo Cardoso, bom dia, muito bom dia, hoje sabadão dia 21 do 9 Estou trabalhando aqui, abrindo uma estrada, abrindo uma estrada de 7 metros de largura para acesso à coletadeira, subindo a lavoura do homem aqui em cima Estive uma semana afastado do canal, devido às fortes chuvas que ocorreram aqui no Rio Grande do Sul, na serra aqui que eu moro Aí aproveitei para ir com o trator também na mecânica da empresa, no pavilhão, fazer algumas coisinhas que tinha que fazer Lavei o trator, tá limpinho, tá bonito Coisinhas básicas que tinha que ter feito, né Estou com o aplicativo da GoPro, está ruim de usar ele no celular, não sei se é o meu celular ou se é o aplicativo que está travando Mas enfim, fazer um videozinho hoje de sábado, né, para vocês assistirem no final de semana Queria ter pegado desde o início essa estrada, mas também é um cliente novo, né Tem uma lista grande com 90 e 90, quase 100 nomes para mandar salves Só que eu vou fazer em 4, 5 vídeos Então eu vou mandar salves para a galera, repetir que eu vou falar 10, 15 nomes por vídeo Não sei se eu vou conseguir fazer agora, mas acho que até vou tentar fazer Para adiantar e não ficar muitos nomes para trás, né Eu quero que todos vocês ganhem um salve meu As parcerias que eu tenho Que mandam um salve para mim, o cara fica muito contente Eu acho que começando até para falar, então Já uns que eu lembro de cabeça, então Que eu já falei em parceria Tem 3 amigos meus que eu vou citar nesse vídeo O Hans Joseph, conhecido como Capixaba Tem o canal de escavadeira hidráulica E baita amigão meu também, conversamos diariamente, né, Hans Ele também fez um video esses dias pedindo para dar uma força para o pessoal Se inscrever no meu canal E eu fiquei bem contente, né Daí também eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição desse vídeo Teve o meu amigo Guilherme Giraia O canal Giraia aí, para a carregadeira Também fez um video bem legal, trabalhando com a carregadeira lá Mandou um salve para mim E também deixou meu canal aí, o canal dele é bem legal Todo, né, elitita aí e tal Faz umas edições legais de assistir O cara manja na escavadeira aí Amigão meu também aí Giraia, grande Giraia Um salve aí Giraia Também estarei deixando o link do canal dele aí E o meu amigo Gui Campos O xará do Gui Giraia O Gui tem o canal de reta escavadeira Também gravando assim Como faz eu, Giraia, a maioria de nós aí, né Esses vídeos em primeira pessoa com a GoPro na cabeça, né O canal aí também teve Fez um video aí também Mandando um salve para mim Fazendo um serviço aí com a reta escavadeira Eu achei bem legal o vídeo dele também, né Uma máquina que eu gosto de trabalhar Trabalhar não, falei errado Uma máquina que eu acho legal Que é a reta escavadeira, né Até quero aprender a trabalhar Na empresa que eu tô trabalhando agora Eles têm... Eles têm 4 ou 5 Caterpillar 416 E eu já falei pro chefe que eu quero aprender a trabalhar com as... A reta escavadeira Ele tem uma motoniveladora Cara, eu pego um pouco de conhecimento Com outros equipamentos Mas isso vai ser coisa rara Só realmente mesmo quando eu tiver Quando eu tiver... Não tiver serviço com o trator de esteira Que é difícil isso acontecer também, né Então um grande salve para os 3 amigos meus aí Os canais aí mais populares do Brasil, né Escavadeira hidráulica, pá carregadeira e retroescavadeira Essa estrada que eu tô fazendo aqui é semelhante à que o Jiraya tava fazendo com a pá carregadeira Não é Jiraya Lá tinha as bananeiras, né Aqui, ó O tipo do solo aqui do terreno bem semelhante E na ladeira aqui também tem um peral de baixo aqui Então aqui como vai subir coletadeira grande eu tenho que fazer a curva bem larga E tem que levantar por causa que é no morro, né Deixa eu ver se eu vou fazer aqui um salve então pra galera Esse dia, o último vídeo que eu fiz eu tinha mandado aqui um salve, né Agora tem essa lista aqui e tem mais outra lista Pra mim mandar salves O pessoal pediu, como eu falei Pra dizer a cidade e o estado Eu gostei bastante, eu vi que eu tenho Telespectadores, fãs em todos os locais do Brasil, né E do mundo Do mundo também Já vão ver o exemplo aqui no segundo nome que eu tô vendo na lista aqui O primeiro salve vai pro Carlos Manuel De Paraíso, Santa Catarina Um grande salve aí Carlos Manuel Toda a galera aí de Paraíso, Santa Catarina É isso aí, o pessoal que pediu vai ter salve Vão acompanhando todos os vídeos Se o seu salve não estiver Num vídeo, com certeza vai estar no outro Mas quem pediu Vai estar recebendo aí O salve aí, beleza? Aqui tem um amigão que tá acompanhando o meu canal O Elidio Gonçalves Lá de Portugal Olha aí De Portugal, Elidio Gonçalves Acompanhando o meu canal Também diz que trabalha com um bulldozer, né O trator de esteira E faz o mesmo serviço que eu fazia na outra região Serviço de patamares para os vinhedos Para os pareirais De uva Onde vem o nosso tão querido vinho Não é? Legal, legal Xiii, que bacana Lá de Portugal Um amigão aí Assistindo aí Um grande salve aí Elidio Gonçalves O Vilmar Vaz De Unaí, Minas Gerais Um salve aí pro Vilmar A Ivone Boione Baione Uma coisa assim Ivone não deixou o nome Aí A Ivone Se eu não me engano Não deixou não Mas ela disse que é minha fã Que assistem meus vídeos aí também Tem aí Bastante mulheres aí Acompanhando o meu canal também Um grande abraço aí O Elidio Carlos De Itamonte Minas Gerais também Um grande salve aí pro Elidio, né Galera de Itamonte Minas Gerais O Rafael de Rondônia Olha aí Um grande abraço Pra toda a galera De Rondônia Que acompanha o meu canal também Né A Fabiana Silva Olha ali ó Tem outra mulher aí também Que acompanha o meu canal Grande abraço aí Fabiana Silva Não deixou a cidade aí Mas vamos ver se no outro salve aí Ela vai falar A cidade aí Beleza Né Eu gostei disso aí De ter pedido mesmo A vocês me falarem A localização de vocês, né Daí Eu sei, né Onde é que o público Até onde tá chegando os meus vídeos, né O Davi Tinim No Rio de Janeiro Davi Tinim Um grande abraço Davi Tinim O Cauê Zanata Não deixou a cidade Não deixou a cidade Mas um grande salve aí pra você Cauê Zanata O Luan Alves De Pinhais Espírito Santo Olha aí a galera De Espírito Santo Grande salve O Bruno Bruno Gamer Aí Bruno Gamer De Cruz Alta Rio Grande do Sul Azar Aquele abraço Aquele abracinho Galera Não deixe de se inscrever No meu canal Para aquele like Beleza Vou tá encerrando esse vídeo Aí nos próximos vídeos Aí tenho mais 80 nomes Pra mandar salve aí Beleza galera Forte abraço aí Do Glauber Cardoso É nóis Um bom final de semana A todos Não deixe de se inscrever aí E deixar o like Vamos lá Eu quero ver os likes No canal aí Beleza Aquele abraço Glauber Cardoso Tchau, tchau Tchau